Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao programa de Jovem para Jovem, mais uma vez, depois de tanto tempo, não é mesmo? E hoje nós vamos tocar em um assunto muito importante para a juventude. Na verdade, temos buscado encontrar temas que justamente possam atender os jovens nas suas necessidades. E o programa de hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos falar sobre a vocação, que é uma das decisões mais importantes da vida. Na verdade, nós temos quatro decisões principais que influenciam todo o curso da vida de uma pessoa. Nós dizemos que são as quatro perguntas mais importantes justamente pelo poder que elas têm de alterar totalmente a vida do indivíduo. Quais são elas? Quais são as decisões? Silvino, quer falar um pouquinho para a gente? Resumindo. Olá, tudo bem? É um prazer uma vez mais estar aqui nesse programa de Jovem para Jovem. O prazer é todo nosso. Estou me sentindo jovem agora com 40 anos. Jovem para 41. Bom, quando a gente olha para a estrutura bíblica, Mouss, nós vamos ver que na figura do primeiro ser humano, Adão, Deus proporcionou essa oportunidade dele experimentar essas quatro decisões. A primeira delas, segundo o próprio Gênesis 2, é uma decisão por Cristo. A segunda seria, basicamente, que a gente vai falar hoje, que seria uma identidade profissional, uma vocação. A terceira seria a escolha de uma companheira, você já escolheu a sua. E a quarta seria a decisão de ter filhos. Realmente, são quatro decisões colunas na vida, não só da sociedade, mas na vida do indivíduo. E uma decisão equivocada, em uma dessas quatro, pode realmente repercutir muito negativamente e trazer... Tornar a experiência do indivíduo uma catástrofe. Nesse caso, então, já que nós já estamos levando por este lado, poderíamos fazer a pergunta, né? Como uma decisão errada, por exemplo, no casamento, poucas pessoas têm dúvida dos resultados ruins que pode ter. Mas e no caso da vocação, uma decisão errada, o que pode causar na vida de uma pessoa? Para onde pode conduzir essa vida? E a importância de tomar uma decisão certa, então, nesse aspecto? Bom, a palavra vocação é um verbo que vem do latim vocare, que quer dizer chamar ou chamado. E ainda indica, dentro de uma ideia mais ampla, a inclinação ou a predisposição de uma pessoa, habilidade desenvolvida ou nata para a realização de alguma atividade. Isso é vocação. É quando a pessoa é inclinada ou não numa direção. Mas é claro que vale salientar que isto não é determinante na vida do indivíduo, que ele pode alterar esta predisposição para um chamado. Mas como você pergunta a questão dos resultados negativos, né? Sim. Se nós fôssemos olhar nas escrituras, teríamos tantos exemplos, né? Por exemplo, Sansão. Sansão fez uma escolha equivocada desde o começo da sua história. E ele poderia ter feito com que a sua vocação fosse muito mais bem sucedida, a depender, se ele tivesse tomado ponderadamente a primeira decisão, que foi a decisão por Cristo. Mas nós vamos ver que foi um fracasso a vida de Sansão. Aí nós vamos ter outros exemplos, indiretos ou diretos. Por exemplo, José sendo chamado para ser um administrador. Parece que foi algo realmente que Deus orquestrou para a vida dele, para ele ter o sucesso que teve. Mas eu diria para você, e para vocês também que nos acompanham, que talvez um dos grandes motivos de divórcio hoje são conflitos na vocação. Isso é uma coisa muito real. Então, por exemplo, uma vez que eu estou falando para jovens cristãos, e aqui são jovens cristãos, você já casou, só tem mais uma decisão importante agora, né? Imagino que é a questão de ter filho ou não, mas aqui tem dois solteiros. Uma pessoa casa e depois descobre que a esposa gostaria de trabalhar lá na janela 1040, e que o jovem gostaria de trabalhar lá na Colômbia, no Ministério das Delícias, como professor de Bíblia. São chamados genuínos, autênticos, ambos podem ser muito cristãos, ambos podem ter o mesmo desejo, a mesma intensidade em servir, mas chamados diferentes. E isso pode trazer grandes conflitos. Por quê? Neste caso, quem vai abrir mão? Se já tomaram a decisão para o casamento, quem vai abrir mão? Por exemplo, vocês participavam de uma mesma vocação, se casaram, estão atuando juntos. Mas imagina hoje, se você não soubesse qual seria a vocação da Sara, ou a Sara não soubesse qual seria a sua vocação profissional, e se ela falasse, olha, eu gostaria de ir lá para a casa da minha mãe, lá no Sul, e nós vamos fazer programas de detox online. E você gostaria de continuar trabalhando no IAG, como o coordenador da indústria. Quem iria sacrificar? E mesmo que sacrificasse, haveria satisfação? É. Aí, assim, entra numa enxurrada de situações delicadas. Ok, eu sou homem, então a gente fica. Vamos tomar a decisão de ficar. Ela se submete. Entretanto, não é o que ela queria. E aí você vai ter uma pessoa melancólica dentro de casa, uma pessoa triste. Por quê? Porque, assim, existe uma satisfação muito grande no indivíduo em realizar aquilo que ele é disposto a fazer, ou é inclinado a fazer, em ele cumprir o seu vocário. Existe uma satisfação muito grande. Por exemplo, você sempre quis, gostava da indústria, disseram, poxa, se eu tiver a oportunidade, eu quero. Então é gostoso, acaba se tornando um lazer quando a gente faz o que a gente gosta. No meu caso, hoje, eu sou um administrador. Então administro aqui no IAG. Para mim, o meu trabalho é um lazer, não é um peso, não é um fardo. Agora, já imaginou se eu tivesse que sacrificar isso? Olha, isso é muito sério. É por isso que todo jovem, antes de se casar, é necessário. Vocês são solteiros, né? E eu falo aqui de maneira muito séria e muito real para vocês também. Não é só porque vocês estão participando. Talvez eu falo mais sério para vocês que estão aqui comigo, junto do que para quem está em casa. Uma pessoa, ela pode ser frustrada e frustrar a vida de outra pessoa se ela toma um passo por um casamento antes de estar vocacionada no seu trabalho. Ok, eu quero ter um chamado genérico. Talvez a Júlia pode falar. Eu quero ser uma dona de casa e apoiar meu esposo. É mais genérico, é um chamado também. Não deixa de estar dentro de um escopo vocacional. Então é mais genérico. Não, não importa se é aqui, se é fora do país, se o meu esposo vai ter um trabalho, se vai ter isso ou aquilo. Não importa. Eu quero cumprir esse papel. Aí, ok. Mas se a pessoa entende que esse não é a sua vocação, o seu chamado, não, eu quero atuar em tal coisa. E se existe um relacionamento e conclui em um casamento, isso pode ser catastrófico. O problema é que, quando começa a namorar, aí perde a força, porque a gente sacrifica tudo no namoro. Ah, não, mas se eu tiver que trabalhar fabricando pinico, eu faço. Eu adoro fabricar pinico, não tem problema. Não. Quando o caso vai para a realidade da vida, você vai perceber que não é assim. Você vai perceber que aquilo que você vai ter dentro do casamento não vai ser completo. Porque o ser humano, por mais que, no sentido espiritual, podemos dizer que é um ser holístico, íntegro, mas existe também um pouco aí da mentalidade dividida. Ou seja, ninguém é completo numa direção só. Se a pessoa não é completa espiritualmente e se ela não é completa num casamento, num chamado, ela vai ser frustrada. Então, não é só porque eu tive um casamento bem-sucedido que eu posso viver o resto da minha vida num chamado que eu não quero, que eu vou estar feliz. Não. Então, é importante, sim, o jovem ter consciência que antes de ele se envolver no relacionamento, ele precisa ter muito definido a sua vocação. Então, nesse caso, o que você está colocando é que a vocação de ambos seria um critério para decidir quem vai ser a pessoa certa para a sua vida, né? Sim, com certeza. Assume a conclusão, é isso. Porque, olha, que maravilhoso é um casal que tem não só uma sinergia no relacionamento com Deus, mas entre si, mas também na vocação ou no chamado que se completa, que se conecta. Então, assim, é fundamental para que haja uma boa saúde profissional. Antes dessa saúde profissional ser uma realidade, precisa ter muito critério para escolher um casamento ou para escolher quem é vocacionado. Porque nós não casamos somente com uma pessoa, nós casamos com um propósito. Então, se um quer ir para a Índia e o outro quer ir lá para os Estados Unidos trabalhar no White State, não tem nada a ver. E isso acontece demais. Eu estou para dizer que a maioria dos relacionamentos vivem em um quadro de incompatibilidade vocacional. Às vezes, a pessoa olha para uma moça, o rapaz olha para uma moça, o Caio está aqui, solteiro, olha para uma moça e fala, nossa, essa moça é muito consagrada, eu vou casar com ela. E aí leva como único critério a questão de ser consagrada. E aí eu poderia dizer, olha, não é porque ela é consagrada que ela tem que ser tua ou ao contrário. Então, o fato de, simplesmente, porque a pessoa é consagrada, o homem é consagrado, ele já atua, não quer dizer que deve existir uma união ali. Entra aquela frase da Célia, né? Nem tudo que é bom é para mim. Exatamente. Tem gente que acha que tudo que é bom a gente tem que abraçar porque é bom. vamos correr. Exatamente. Então, para um sucesso mais pleno e um gozo mais completo na vida matrimonial e profissional, esta decisão precisa ser observada antes. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso parece também trazer uma noção de uma ordem necessária nas decisões. No caso de Sansão que você citou, como ele não tinha uma decisão por Deus tão firme antes, ele acabou falhando no seu propósito. No propósito da vocação dele, o chamado dele. E, por conseguinte, acabou errando na escolha de uma esposa também. Que ele foi atrás de uma mulher para se casar e olha o que deu. Tudo porque ele foi atropelando as decisões. Para você ter uma boa vocação, então é necessário ter escolhido por Cristo primeiramente, uma decisão firme. Depois de uma vocação firme, decidida também, aí entramos no casamento. E qual seria, então, o resultado bom? De acordo com tudo que nós falamos aqui, tem algum exemplo bíblico? Olha, a gente poderia pensar em alguns exemplos, mas eu quero pensar em exemplos mais extraordinários. por exemplo, Isabel e Zacarias. Isabel, uma mãe dedicada que conseguiu cumprir muito bem o seu papel. Zacarias, um ministro do Evangelho. Caio quer ser um pregador, ele era um ministro do Evangelho. E a parte que eu gosto ali em Lucas é que diz assim que ambos eram cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque eles comungavam de uma mesma ideia, de um mesmo pensamento. Não existia conflito, não só no relacionamento, mas na vida vocacional também. Porque quando há conflito na vida vocacional, isso vai repercutir, vai respingar no casamento. Aí a gente pode ver, por exemplo, a história de Ló. Ló queria seguir qual ideia ou qual plano de vida. Não, eu quero estar perto de Abraão. Ele é um homem sábio, Ele é um homem estruturado. Eu creio que eu só tenho a ganhar se eu continuar a desenvolver as minhas atividades. Ele era pastor, ele era envolvido com agricultura, etc. Eu só vou ser abençoado. Mas a esposa disse, não, eu prefiro mais uma vida de cidadina. Eu quero estar perto da cidade, ter as comodidades da cidade. Você pode pensar em alguma coisa para você desenvolver na cidade. E comumente, pelo fato do homem, buscar mais a paz do que a mulher, eu falo isso em termos gerais, porque a mulher, ela tende a buscar mais o diálogo, a discutir mais, a lutar mais por isso. E o homem, para manter a paz, tende a fazer o quê? Não está bom. Foi quem que teve a ideia de Abraão ter uma segunda mulher? Não foi dele. Mas Sarah insistiu, não, vai, vai, vai. Você quer? Eu vou, mas o homem tende a não lutar tanto. Ele optou por seguir aquilo que era a vocação da esposa e nós sabemos muito bem o resultado. Então, se o caminho a ser seguido é o caminho da inteligência, nesse sentido, nessa união, não só de vida, mas de propósito, o resultado é que ambos vão ser cheios do Espírito Santo, falando de pessoas cristãs. Ambas vão ser cheios do Espírito Santo. porque aí vai eliminar, se eliminaria uma série de complitos que de outra maneira vão se instaurar dentro do lar e trazer muita discórdia, muita briga, muita confusão, que é o que acontece no dia a dia. Que é o que acontece no dia a dia. E ao tomar esses passos, como que a gente pode identificar se o que a gente está escolhendo ser da vida é uma coisa que a gente gosta ou é da vontade de Deus? Porque o sentimento e a emoção e a nossa vontade entra muito nas decisões que a gente toma. Sempre tem o eu ali, sempre tem uma pitadinha da nossa vontade. Então como a gente pode tomar uma decisão sabendo que é 100% de certeza que é Deus que está guiando aquilo e não o meu coração que está vendendo para um lado? Olha, é uma pergunta muito boa, qualificação vocacional. É uma pergunta maravilhosa. É eu que quero fazer isso ou de fato esta é a vontade de Deus? Ou, não, a vontade de Deus é que eu faça isso porque eu prefiro isso? Não, a vontade de Deus não é aquilo porque eu não gosto daquilo. E de fato isso é um conflito na mente da maioria das pessoas. E eu poderia dizer o seguinte, existem vocações, agora trazendo para o aspecto vocacional mesmo, existem vocações que para o indivíduo é um casamento perfeito. Um exemplo, você recebe um chamado para ser capelão de alguma escola, algum lugar, eu creio que para você é um casamento perfeito, que é o que você se inclina, que é o que você deseja, é o seu vocare, é o que você tem o seu coração. Mas existe outra situação também, existe o copeiro que passou a vida inteira cuidando da dispensa do rei e Deus falou, olha, você vai ser um construtor civil e não só um construtor civil, você vai ser um engenheiro civil e não só um engenheiro civil, você vai ter que ser um tático em guerra e trabalhar sob pressão. E ele fala, meu pai, eu estou acostumado e um líder ainda de um povo rebelde, me refiro a Neemias. Ou seja, o chamado de Neemias, e a irmã White comentando isso no Mensagens Escolhidas, volume 1, se não me falha a memória, mas a página está nas primeiras páginas, 13 a 17, fala que tem pessoas que se lançam a fazer aquilo que Deus não pediu e acabam trazendo mais prejuízo do que benefício. E aí justamente ela fala sobre a história de Neemias, que foi necessário muita percepção para identificar que Deus estava chamando ele para uma missão que ele não era talhado e que ele não estava muito afim de fazer. É claro que ele se dispôs, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele chorou, ele buscou do Senhor isso. mas com certeza ele deveria pensar que existiam pessoas mais talhadas do que ele para fazer aquilo. Então, Caio, eu acho que em primeiro lugar exige uma maturidade muito grande. Então vamos pegar primeiro por essa linha. Exige uma maturidade muito grande. Por quê? Para eu poder identificar a necessidade da causa em que eu sou convocado a atuar. Eu posso usar o meu exemplo. lá atrás eu sempre trabalhei na agricultura. Fui para o Ieste e me dediquei à agricultura ainda lá, mas é o estudo também. E perto do fim do curso eu pensava eu jamais quero atuar na agricultura, eu jamais quero ficar mexendo com construção, eu jamais quero ficar liderando gente, eu quero pregar da estudo bíblico, da classe bíblica. Isso enchia o meu coração. Isso para mim era maravilhoso. Eu adorava pegar os livros e fazer estudos exegéticos, elaborar materiais, fazer esboços. Mas o que Deus me chamou para fazer? Tudo aquilo que eu não queria fazer. Hoje eu mexo com a agricultura, lidero um monte de gente e mexo com construção civil. Tudo aquilo que eu não gostaria de fazer, aquilo que eu não queria fazer é o que eu faço hoje. Mas aí entrou uma coisa chamada maturidade e entender que por mais que não seja o meu gosto ou que eu não tivesse todas as qualificações era o que Deus tinha me chamado para fazer, então eu vou fazer. Até mesmo, ah, um profeta, o meu sonho é ser um profeta. Mas olha, muitos profetas na Bíblia falaram, Senhor, eu não queria ser chamado não. Não tem como ver Jeremias, Sofonias, Miqueias, entre outros. O próprio Isaías, eles me enviam a minha minha que ele não ficou meio sem, ele olhou, não tinha ninguém para lá, para não ficar feio, né? Estou aqui, Senhor. Mas eles não se sentiam qualificados para aquilo, mas também não era aquilo que eles entendiam como vocação. Por exemplo, a mosa. Ele falou, Senhor, eu gosto de plantar e cultivar, não sair por aí profetizando. Mas a maturidade nos leva a nos colocar numa situação onde há necessidade. Então, por exemplo, você precisa amadurecer para isso. Eu não sei, a gente nunca conversou, a Julinha, sobre essa questão vocacional, mas a sua a gente conversa muito sobre isso. Porque pode ser que Deus te chame para outra coisa. E aí você vai ter que ter maturidade suficiente, em primeiro lugar, para identificar isso e, em segundo lugar, aceitar esse chamado como vindo de Deus. Porque isso pode acontecer. Não é incomum. Aqui está um exemplo vivo diante de você. A minha primeira opção foi ser professor de Bíblia, pregar, etc. Coisa que eu já não tenho muito tempo de fazer mais. Então, é importante a sua pergunta, Kai, no sentido de permitir que Deus mostre. Senhor, eu vou atuar naquilo que eu entendo que eu sou mais qualificado ou o Senhor tem alguma brecha que eu preciso me inserir para atuar e trabalhar? E aí vai ter que ter muita resignação também para poder fazer feliz e contente entregando o seu melhor mesmo naquilo que você entende ou você que nos assiste a gente entende não ser aquilo que te enche mais o coração. Seria roubar a Deus a gente entregar para Ele um pacote. Senhor, dá para eu fazer isso aqui? Toma. Fora disso, eu não faço, não. Porque Deus talvez quer que façamos outra coisa. Olhando para isso, às vezes pode dar aquela impressão de que eu quero fazer isso, Deus quer que eu faça outro. eu me sentiria realizado se eu fizesse o que eu quero. Eu posso me sentir realizado mesmo fazendo aquilo que eu não quero? Inicialmente? Moses, eu vou dizer para você o seguinte, estar no plano de Deus sempre traz satisfação. Porque o plano de Deus é melhor do que o nosso vocário. O plano de Deus é melhor do que o nosso chamado ou a nossa inclinação. Então hoje, por exemplo, eu atuo dentro daquilo que foi a minha identidade lá atrás? Não. Mas eu sou feliz, aí eu vou deixar com vocês, eu sou feliz no que faço? Sim. Com certeza. Olha a cara dele. A dúvida é isso. Assim, eu me realizo. É um lazer isso aqui para mim. Mas eu entendo que o plano de Deus, o ideal de Deus na nossa vida sempre vai nos trazer satisfação ao realizar. Isso é verdade. Eu gostaria até de contar um exemplo sobre a minha vida mesmo. Que quando a gente conheceu a mensagem de vida no campo, seguindo um pouco para outra linha, eu não queria sair da cidade. Eu tinha 10 anos de idade. Eu não queria de jeito nenhum sair da cidade. E meus pais sempre falavam que era o plano de Deus para a gente que a gente fosse para o campo, estabelecesse alguma coisa no campo. E hoje, eu vejo que foi a melhor decisão que meus pais tomaram e realmente me sinto muito feliz nisso. Então, quando a gente se põe à disposição de Deus e a gente entende a vocação que Ele tem para nós, mesmo que ao nosso olhar no momento não seja o que nós queremos, Deus vai colocando no nosso coração o desejo de cada dia mais seguir naquele caminho, seguir naquela vocação. E assim, Ele vai colocando o real sentimento no nosso coração de felicidade. Exatamente. É sempre maravilhoso, né? Identificar que nós estamos no centro da vontade de Deus. Triste é quando você se desperta, abre os olhos e fala, Senhor, eu estou cursando fisioterapia. Nada contra fisioterapia, aleatório. Mas o meu sonho mesmo seria estar lá em Angola, no Iagi Angola, trabalhando lá como missionário, como professor de Bíblia, como professora de saúde, mas é o que o senhor tem para mim, casei, o bebê está vindo, eu tenho que manter minha família, minha mulher não quer nada com isso, ou ao contrário, meu esposo não quer nada com isso. Aí sim, como diz na rosa, aí vem um gosto de chapéu queimado na boca, amargo. Às vezes, parece que é Satanás mesmo que tenta pôr essa impressão na nossa frente de que aquilo que Deus quer é o necessário, mas não é o bom. Tipo, na nossa visão, aquilo que seria bom. E eu confesso que eu passei por isso e repito o meu caso de novo, mas, por exemplo, na questão do casamento, eu tinha na minha mente que tinha que ser uma mulher de Deus, só que isso me fazia pensar que talvez ia ser só a mulher correta que Deus gostaria que fosse, mas não a mulher que eu gostaria que fosse. E esse aqui é a mulher totalmente do jeito que eu gostaria que fosse, porque eu cheguei a orar a Deus por pessoas que não me atraíam. Eu cheguei a orar e falar, Senhor, eu não sinto nada por essa pessoa. Mas ela é consagrada. Não, de jeito nenhum. Não foi isso que eu falei. Eu falei, eu nem conheço. Se o Senhor vê que ela é uma pessoa adequada pra mim e é a pessoa que o Senhor deseja que seja, então me ajuda a ter interesse por essa pessoa. Eu orava dessa maneira e com sinceridade de coração. E eu me identifico agora com Salomão, porque Salomão, ele não pediu riquezas. Qual rei não quer riquezas? Salomão pediu, Senhor, me dá sabedoria, ele viu a necessidade real, ele viu a missão de Deus. Eu preciso guiar bem o povo. Pediu sabedoria. O que Deus negou pra ele? Nada. Ele mesmo fala de tudo que era possível eu tive. Então, é verdade. Deus sempre quer nos dar o melhor, ainda que a início o melhor de Deus não pareça ser o nosso melhor. Então, por exemplo, se eu estivesse dando aulas até hoje, eu acredito que eu teria me desenvolvido muito mais. Mas o Senhor, na verdade, fez mais. Ele não só me deu a oportunidade de dar aula, mas, de hoje, estar à frente de um ministério, ter fundado um ministério, em que eu, por esse trabalho que eu tenho feito, gerar ocasião pra muitas pessoas serem professores de Bíblia. Então, assim, olhando agora, teria sido um pensamento egoísta. Só eu iria desfrutar. Só eu. Mas hoje nós temos alunos aqui se formando com potencial pra serem professores de Bíblia, com potencial pra serem pregadores. Então, no sacrifício do meu chamado, Deus vai me entregar talvez 20, 30, 100 pessoas que vão atuar naquilo que eu gostaria de ter atuado. Falaram, olha, você está satisfeito agora? Então, se eu tivesse seguido, não, não quero nem saber. Caique se vira pra lá, Môzes. Lá no passado, vocês nem estariam aqui, talvez, se eu tivesse seguido, teria sido um plano, é aí que a gente tem que, vem uma coisa legal pra analisar. Teria sido um plano de Deus, mas egoísta. Porque Deus estaria olhando lá na frente e falar, se ele tivesse, se ele segue esse caminho aqui, lá ele vai abrir oportunidade pra 130 pessoas, que é o tanto de obreiro que temos hoje. Mas se ele segue isso aqui, vai ser só ele. Vai ser só ele. Então, muitas vezes, até a vontade de Deus, que a gente acha que é a vontade de Deus, pode ser que não passe de um plano egoísta na nossa vida. E com uma roupagem toda bonita de missionário, etc. Agora, Silva, voltando um pouquinho na sua história pessoal, como que você conseguiu identificar que Deus estava indicando que era outro caminho e não aquele que você... Olha, essa pergunta não podia faltar. Por quê? A gente talvez talvez não iria fazer essa colocação. Como identificar? Eis a questão. E aí, eu poderia dizer pra vocês de maneira simples. Circunstâncias providenciais. O bom e velho abrir e fechar de portas. Eu tinha uma vantagem. Quando eu decidi seguir o caminho da cruz, eu realmente disse, Senhor, eu quero fazer a sua vontade. e aqui, talvez com certa presunção, eu reivindico as palavras de Paulo, né? Senhor, o que queres que eu faça? Eu não quero... Atos 9, né? E Galatas 1, 17. Eu não quero consultar nem a carne, nem o sangue. Então, o que queres que eu faça? E eu, de fato, fiz isso. Por mais que eu tinha o desejo de fazer, o que eu já mencionei, mas eu sabia de uma coisa. O meu desejo maior ainda era fazer a vontade de Deus. e as portas não se abriram para eu ser o que eu queria ser. Eu poderia ter forçado um pouquinho. Por exemplo, um instituto na Argentina, na época, me chamou para trabalhar lá, mas eu senti que era um forçar de barra. Forçar um pouco a barra. Mas, em compensação, para o outro lado, foi assim, um livro, igual uma montanha russa. Então, não tinha como eu ignorar. Então, as circunstâncias providenciais, o abrir e fechar de portas é algo muito, muito importante. Por exemplo, o Moses estava na promessa e ele sentiu o desejo. Lá ele estava tendo mais uma experiência de autoconstrução do que de serviço. Ele estava se identificando, etc. E aí ele entendeu que ele tinha que se lançar num chamado. E aí ele falou, Senhor, eu quero que o Senhor abra as portas. Se for para eu atuar como missionário, etc., em tal direção que o Senhor mova circunstâncias. Do momento em que eu falei isso, eu gostaria que isso acontecesse até esse fim de semana, porque eu sentia que precisava acontecer alguma coisa. E eu falei que entra em contato comigo até tal dia, até sábado. E no sábado a pessoa entrou em contato comigo. Então, não tem como questionar, não, acho que o Senhor enganou. Não, chegou o sábado, a pessoa entrou em contato, fez uma proposta para ele dentro do que ele tinha observado como vocação. Então, Sarah, eu acredito que temos que ser atentos, porque as estações passam muito devagar uma após a outra. E muitas vezes Deus não revela a vontade dele na força de um redemoinho, mas no silêncio de um sussurrar de vento. Então, no meu caso, foi eu observar as circunstâncias. Eu não observei tanto se naquele momento eu era o mais talhado ou não, assim como Nemias, mas eu observei as circunstâncias. E as circunstâncias se abriram para eu caminhar mais para ser um administrador do que um professor de Bíblia. Não é fácil, não é uma coisa que você vai dar pulinhos, olha que maravilha, é algo que você faz com pesar e com dor. Mas, se você quer ser aprovado e estar dentro do plano de Deus, eu entendo que aquilo que é amargo na boca, logo depois torna-se doce no ventre. Então, pergunta maravilhosa. Então, resumindo, olhem as circunstâncias. E olhando para a sua história, Deus vê o fim desde o princípio. E você falou, você queria ser um professor, dar aulas e tal, mas quem garante, se até hoje você fosse professor e soubesse que você teria a capacidade de fazer tudo isso, ou visse algum colega seu que saísse da escola, talvez algum colega seu até passe por essa experiência hoje, de olhar que ele poderia ter feito algo parecido, mas por decidir ser um professor, que não é algo mal, é a vontade de Deus também que hajam professores. Mas, talvez, por rejeitar o chamado de Deus ou o que as circunstâncias mostravam ali, decidiu se engessar em algo que, imagina hoje, como você falou, formar professores, tem uma instituição que produziu, diga-se de passagem, um milhão já de livros da grande controvérsia. Imagina só, entre muitas outras bênçãos. Olha que inusitato, meu sonho era dar aula na escola de alguém e hoje eu vou ter minha própria escola e posso dar todas as aulas se eu quiser. E chama pessoas para dar aula na sua escola ainda. Porque os alunos gostam das minhas aulas, então eu poderia dar todas as aulas se eu quisesse. Então acaba que... É verdade. Vem, assim, no final, no final, Deus sempre nos dá os agrados. Ele sempre nos dá os agradinhos. Deus é um Deus também que nos mima nesse sentido. Ele fala, poxa, ele foi tão determinado que eu vou... Ele vai poder agora dar o tanto de aula que ele quiser. Não sei se vocês têm alguma pergunta que vocês querem fazer agora que eu queria fazer uma. Eu queria só comentar a importância de seguir aquela ordem que a gente falou no início. Porque não tem como você ter certeza do chamado se você não se decidiu por Cristo e tem uma íntima comunhão com Ele. Não tem como você decidir pelo casamento, decidir, saber se a pessoa é aquela pessoa para a sua vida se você não tem uma íntima comunhão com Cristo e não estar ali aliado com Ele a todos os momentos para que Ele fale o que Ele realmente quer para a sua vida. Então, todos esses pontos e essas providências que nós vimos aqui, eu tenho certeza de que antes do Senhor ter certeza dessas providências que Deus colocou na tua vida, o Senhor já tinha tomado a decisão por Cristo e isso é muito importante. É o fundamento de tudo, né? A decisão por Cristo. é isso que vai dar clareza. Por exemplo, o Provérbios 24 fala defina primeiro a sua situação financeira e depois constitua uma família. Então, assim, se a pessoa tem clareza espiritual, ela sabe que ela não vai expor a filha de ninguém a nenhuma situação difícil de talvez não ter recursos nem para manter o básico do lar. Então, o que acontece muitas vezes? Os jovens, agora falando especificamente dos homens, ignoram esse canselho, começam a namorar, não sabem nem do chamado ainda, muito menos trabalho e aí se apressa para casar e vai depender do pai, vai depender da mãe, vai depender de... Enfim, não vai conseguir ser o provedor do lar. Então, realmente, quando Deus orienta essa cascata Deus, identidade profissional, casamento, filha, porque Deus realmente sabe que é a maneira mais segura, mais concreta de se iniciar um relacionamento. Por exemplo, vocês dois, quando começaram a trabalhar, decidiram por casar, os dois já trabalhavam, os dois já se mantinham, os dois já estavam vocacionados. Então, é muito importante seguir esse espaço, porque senão pode-se ter muitos problemas. Por exemplo, você gostaria de casar algum dia, Júlia? Sim. Você gostaria de casar com um advogado muito consagrado que trabalha lá em São Paulo? Adventista? Eu acredito que não. Porque você já está formando algum tipo de identidade, de vocação, você vai pensar, mas, poxa, um advogado não é digno ser advogado? Não, é uma benção, a gente tem advogado que ajuda. Mas aí o que você tem que pensar, como eu vou me complementar com um advogado? Como eu vou me complementar? Você gostaria de se casar com uma professora de educação física? Não. É, porque não é digno você ser um professor de educação física que é uma maravilha, é uma benção. Então é uma questão de esporte, de competição, dessas coisas. E como que você vai? Você está lá pregando contra esporte competitivo e a sua esposa não sabe o que fala. E ainda toma sabão quando chega em casa. Então, assim, é importante, isso é muito real. A pessoa, e no caso das moças, Júlia, sei que você é uma moça inteligente, você vai seguir o conselho. As moças também, elas precisam ter critério nesse sentido. É muito emocional. A gente lida com jovens aqui todos os dias, eu mesmo, assim, aconselho muitos jovens em diferentes lugares que às vezes a jovem fala, nossa, mas aquele menino é muito consagrado, a gente vai dar certo e tal. Mas às vezes o jovem ainda é novo, tem 18, 19 anos, ainda nem concluiu o ensino médio, ainda nem passou por uma experiência. Então, assim, é um cheque em branco. Então, uma moça esperta, o que ela faz? Esse rapaz tomou a decisão para o Cristo? Tomou, vai lá, tchoc, te quieta lá, já tomou a decisão por Cristo. Esse jovem, ele tem condição de se sustentar e sustentar uma casa? Ainda não. Porque se ele for, é percebível que se ele for morar sozinho, vai passar fome, ele não vai conseguir. Então, é sinal que, se é ele ou não é, não sei, mas sei que não é o momento. E assim, a mesma coisa no caso dos rapazes. Olhar se a moça também já tomou as decisões necessárias para poder com segurança tomar a decisão. O sucesso dos passos futuros depende da firmeza que você tomou a decisão dos passos anteriores. Os primeiros passos. E não é à toa que o primeiro passo é por Cristo. Então, se você não tomou um passo, uma decisão firme por Cristo, todos os outros vão ser mancos e vão... Exatamente. Inclusive, a história da minha decisão para trabalhar no IAG, por exemplo, que a gente citou agora, se eu não tivesse tomado a decisão por Cristo antes, firme, não é tomar a decisão por Cristo e se batizar. Se batizar não é tomar a decisão por Cristo, é demonstrar que você a tomou. E tem gente que se batiza sem ter tomado, porque acha que tomou. Mas, o que aconteceu? Para eu pedir o que eu pedi, ou era presunçoso ou eu tinha realmente fé. Se eu fosse presunçoso, eu poderia ter me metido em alguma furada ou alguma situação muito ruim. Mas, eu tive fé realmente que Deus responderia um pedido difícil, que seria até o sábado eu preciso... Foi maduro, o pedido. Exatamente, foi um pedido que eu tinha certeza que Deus queria me mostrar alguma coisa, as circunstâncias vinham me mostrando e eu queria saber o que é e confiei, Senhor, eu confio que o Senhor vai me mostrar a sua vontade e o que o Senhor disser, eu vou fazer. Eu falei, seja ficar aqui, seja sair, seja para onde for, mas como eu já tinha algo em vista, não pelo meu desejo, mas porque as circunstâncias mostravam, eu confiei que Deus ia mostrar e Ele mostrou exatamente. E eu tenho certeza que foi de Deus, porque senão, seis anos depois, se eu tivesse para ser errado, eu acho que já teria... Gente, e vocês podem falar por si, na experiência de vocês, olha, quando nós permitimos Deus conduzir a nossa vida, quando identificamos a voz de Deus, porque são três vozes que falam na nossa cabecinha ali, a voz de Satanás, a voz do Espírito e a voz do eu. Mas quando a gente discerne a voz de Deus, e vocês discerniram, olha a trajetória suave que vocês tiveram. Desde o seu ingresso no IAG, isso há seis anos atrás, no Chile, a decisão da Sara de vir para cá, tudo foi muito suave. então quando começa a ficar muito entruncado, intrincado, sabe? Olha, é suspeito. Você tem que ficar com o pé atrás porque as coisas de Deus realmente são muito serenas, muito fluídas. É um caminho, é como uma trilha dentro de uma mata, se você tenta sair para o arraigado. Muito leve, muito leve. Então mesmo decisões de trabalho que às vezes eu preciso tomar, planos, etc., quando eu começo a ficar perturbado, eu já falei isso aqui, porque no amor não há temor. antes o amor lança fora todo o temor. A paz é o... Como é que é? O árbitro. Que a paz seja o árbitro que julga em vossos corações. Outro dia um jovem entrou em contato comigo falando, Silvio, eu estou gostando de uma pessoa, não sei se eu avanço ou não, ela gosta de mim. Amigos de fora, de fora do nosso ciclo aqui. Só que ele, num conflito assim, que ele falando com a voz embargada, eu tentando aconselhar no outro dia, e no final não sei qual decisão ele vai tomar, mas assim, estava tão conflituoso no coração dele que era pra ele perceber que o negócio daquele não podia dar certo. Então, assim, vocação, chamado pra um casamento, etc. Uma das coisas que deve ser considerado é a leveza em cada passo. A segurança, o conforto em cada passo. Isso diz muito da vontade de Deus. Muito bom. Até porque Deus não muda, né? Ele não fica dando voltas. Ele mostra que aquela é a vontade dele e não fica dando voltas. O povo de Israel deram voltas 40 anos no deserto por conta da má escolha deles, né? Deus não fica fazendo o que você vai pra... Muitas vezes ele pode até fazer isso pra tirar os resíduos que nos impedem de refletir a imagem de Cristo. Mas ele vai te mostrar. Esse é o caminho. Andai por ele. Não devia ir nem pra esquerda nem pra direita. Olha, tem agora uma vocação que eu acho que é a mais comum entre nós todos aqui. Por mais que ela seja dirigida de maneira diferente, todos nós aqui decidimos, pelo menos nós três que já somos obreiros e vocês parecem que também já têm essa inclinação, embora sejam estudantes, de se tornarem missionários de tempo integral. Essa é uma vocação que eu gostaria que a gente falasse. Porque, às vezes, a impressão que algumas pessoas têm da vida missionária é que ela é uma vida na qual você vai ingressar numa viagem que não acaba mais, por exemplo. Então, a pessoa acha que ser missionária é estar viajando pra todo lado. Depois você dá o seu parecer, mas então a pessoa vai pra um lado lá, visita não sei quem, participa de uma reunião, vai pro outro lado, faz aquilo, faz o outro e às vezes se torna aquilo que a gente chama de missionário Hollywood. A gente chama aqui entre nós brincando, né? Mas, às vezes a gente também acha que um missionário é só aquele que prega, que ele só é capaz de fazer isso, que ele só prega. Como, qual seria a definição divina do que seria um missionário de verdade? O que o missionário é capaz de fazer? O que ele tem que ser habilitado a fazer? Tem um texto da senhora White que eu acredito que todos conhecem, que diz que todo aquele que nasce no reino dos céus nasce como um missionário. Então, o chamado ou a ordem imperativa id é pra todos. Independentemente de idade, independentemente de classe social, independentemente da vocação, tá aí uma vocação que todos nós precisamos ter. porque eu acredito que no céu ninguém vai estar lá com a sua coroa sem uma estrela. Nem que seja uma estrela a pessoa vai ter. Então, Moses, de fato, existe esse convite universal ao trabalho. Existe esse convite universal. Então, nós temos na Bíblia pessoas que participaram desse convite universal. Lígia, por exemplo, a vendedora de púrpura lá da cidade de Esmirna, ela era uma pessoa que recebeu um chamado indireto. Ela não era uma missionária em tempo integral. Dorcas também não. O ofício dela era costureira. Até porque o mundo não viveria de pregadores. Exatamente. Então, se nós fôssemos ver nas escrituras, existem várias pessoas que existem relatos de que atuaram na salvação de almas, entretanto, não eram missionários em tempo integral. Então, existe o chamado universal que é para todos, todos aqueles que nascem no reino do céu, mas, de fato, existem aqueles que são chamados para estar em tempo integral na obra. Por exemplo, os discípulos. Tanto que, quando houve uma discussão ali em Atos 6 entre as famílias gregas e as famílias judias, os gregos falaram, olha, as famílias gregas estão ficando negligenciadas na repartição ali dos alimentos. E aí, os apóstolos falaram, olha, não convém que nós cessemos a nossa missão missionária para poder administrar esse assunto. Então, vamos eleger alguém que possa ter tempo de organizar a distribuição dos alimentos. Então, os próprios discípulos ali também, eles colocaram de maneira muito firme que existem pessoas que são chamadas para serem missionários mesmo. É claro que tem as pessoas que têm a visão equivocada do que é isso, e aí corremos o risco de ser missionários holidianos, mas existem sim aqueles que Deus chama em uma vocação completa em tempo integral, que é o nosso caso aqui no IAG, que é o caso dos pastores, que é o caso de muitos missionários, pessoas que são chamadas para atuar exclusivamente em seu tempo integral como pregadores do evangelho. Eu posso, por exemplo, um chamado universal que eu posso citar, que vocês conhecem, que é o fofo, o Adilson, que trabalha aqui, no Rio de Janeiro, por exemplo, ele trabalhava na Petrobras, mas a vida inteira ele foi um missionário, um autêntico missionário, muitas pessoas ele levou ao batismo, e depois ele, quando já não dava muito estudo bíblico mais, ele distribuía grande controvérsia todo final de semana, sábado e domingo, e durante a semana ele trabalhava normal. E aí vai ter o nosso caso, que a gente se dedica em tempo integral à obra. É claro que em ambos os casos, os ofícios são abençoados. Uma pessoa que só dá estudo bíblico no final de semana é uma bênção também. E para a gente que está em tempo integral também é uma bênção, entretanto, mais responsabilidade. Porque, naturalmente, a gente precisa entregar mais resultado porque o nosso trabalho é só esse, está na obra missionária. e ainda pensando um pouquinho mais profundo sobre isso, um missionário, vamos supor que a pessoa se torne missionária, eu quero me tornar missionário jovem, só que tem pessoas, e eu quero que você diga o que você acha, que, por exemplo, acham que realmente o único papel de um missionário é pregar do púlpito. É disso que eu estou falando. Porque aí, por exemplo, se olhamos o caso de Paulo, Paulo era um pregador exímio, excelente. Era um excelente pregador. Pregava em tempo integral? Sim. Mas e quando ele não pregava? E quando tinha necessidade de alguma outra coisa? Ele dependia dos outros inteiramente? Como é que funciona isso? Eu acredito que todo missionário na sua... Eu acredito que todo missionário na sua atuação é importante que ele seja eclético. ele ser visionário. Porque realmente existem aquelas pessoas que vão atuar só pregando, apresentando o evangelho, dando estudo bíblico, mas isso não diminui a pessoa que dá o curso de culinária, isso não diminui a pessoa que dá o curso de agricultura, isso não diminui a pessoa que atua nos diferentes campos. Então, eu poderia dizer, Moses, que talvez a essência de um missionário que atua em tempo integral é ter o objetivo de salvar a alma. pelos diferentes meios que se apresente. Então, por exemplo, eu vou... No meu caso, hoje eu quase não faço viagens missionárias mais, então eu já não seria missionário. Porque o meu trabalho hoje mais é lidar com coisas burocráticas, com papel, com gente, com orçamentos, com cálculos disso e daquilo. Então, eu já não seria. Então, realmente, agora entendi bem a pergunta, mas eu acredito que todos nós, independentemente do segmento que estamos dentro da obra, vai ser um trabalho digno, um trabalho missionário. O Júlio, por exemplo, ele e o Léo, eles fazem as entregas nas vans. Então, vai pensar, ah, eles só são motoristas. Não. A gente que está aqui acostumado sabe que eles fazem um trabalho intenso, um trabalho missionário. Intenso. E um outro aspecto ainda dessa pergunta seria, a mesma pergunta, seria sobre a necessidade do missionário poder se sustentar se ele não puder ser sustentado pelo evangelho. O caso de Paulo... Exato, fazia tendas. Fazia tendas. Então, teve ocasiões em que ele negou receber por alguma razão, não sabemos qual, mas, ah, não tem como, não tem comida, não tem não sei o quê. O que que o Paulo vai fazer? Vai pregar? Ele pode pregar, com certeza, mas se é necessário colocar as mãos em algum tipo de trabalho, ele tem que ter essa habilidade. Na verdade, ele seria sábio e prudente. A gente pode olhar o próprio Salvador, né? Ele não era uma pessoa desprovida de habilidades práticas e de habilidades que poderiam trazer remuneração. Engraçado que agora, antes de a gente gravar aqui, eu estava conversando com o pastor Benjamin, fizemos uma pequena reunião ali a dois, e justamente a gente estava discutindo essa questão de os jovens que estão aqui ou que vierem para cá de alguma maneira ter algum tipo de curso profissionalizante, que é uma bênção. Por exemplo, o Caio quer ser pregador, mas se algum dia, em alguma circunstância, ele está apoiando um ministério muito pobre que não tem condição de pagar, ele pode atender a necessidade espiritual daquele grupo, pregar sexta, sábado, domingo, ou até mesmo todo dia de manhã, mas na outra parte do tempo, ele tem como ter uma renda para poder manter as suas necessidades. Paulo fazia isso, não é uma coisa antibíblica. O próprio Tiago White fez isso durante muito tempo. Ele rachava lenha, ele cortava feno, ele colhia batatas, entre outras coisas que ele fazia para poder ter entrada, com a qual ele iria manter a família e até subdesidiava ainda a publicação. Então, eu acredito que seria muito importante os jovens aqui terem alguma coisa prática com o que poderia sustentar-se. No caso das meninas, aprender realmente, ou dos meninos também, mas a fazer produtos integrais. Se precisa trabalhar, eu consigo produzir produtos integrais. e eu conheci um casal missionários que durante muito tempo eles trabalhavam em tempo integral na missão, mas se mantinham vendendo granola, pão, biscoitos e conseguiam ter sucesso. Então, eu acho importante. E aí tem muitos cursos interessantes, por exemplo, ladrilho, você bota cerâmica, aplicar cerâmica. É uma coisa que dá um certo resultado rápido. Você pega aí, sei lá, no barato, no barato hoje é 30, 40 reais o metro para você aplicar cerâmica. Não é complexo. Fazer instalação elétrica. Qualquer casinha é 3, 4 mil, 5 mil, 10 mil. E casa pequena. Pintura. Pintura. Então, são muitas coisas práticas que se você, num momento de emergência, você consegue levantar um dinheirinho. Além de abrir porta para pregação, ok, eu estou apertado, eu preciso de um dinheirinho, então vou pintar a casa da pessoa. E são coisas práticas de aprender, rápidas, e que fariam toda a diferença. muito bom. Bom, não sei se tem mais alguma pergunta, porque eu tenho outra aqui. Eu gostaria de comentar que, nisso que o Silvio estava falando, era bom a pessoa também não perder o foco, porque às vezes se adentra num trabalho para conseguir o recurso para se sustentar, mas pode perder o foco do trabalho missionário em si. São muitas variáveis, né? Exatamente. E também, a gente estava comentando um pouco melhor antes, mas eu gostaria de salientar isso, que quando nós, do quão grave é tomar a decisão certa, e tomar a decisão ao lado de Deus. Por mais que a gente não tome, não tome uma decisão ruim, de um trabalho ruim, por exemplo, ser professor, mas não era aquilo que Deus tinha exatamente planejado para você, a gente pode, quando a gente toma essa decisão, que não é ruim, mas que não é o plano de Deus, a gente pode deixar de atingir a capacidade máxima que Deus tinha planejado. E a gente tem um exemplo perfeito disso no livreto A Terra do Tesouro Perdido. Não é? Não sei se os que estão nos ouvindo conhecem, mas, nesse livreto, é contada a história de um homem muito rico lá na África, onde ele não atendeu os conselhos do Senhor e, ao final da sua vida, quando ele perdeu tudo, ele foi ler as cartas que Ellen White tinha escrito para ele e ele viu que ele perdeu uma oportunidade imensa de que, possivelmente, a África poderia ter se tornado um país adventista do sétimo dia. Um berço do adventismo será rápido. Exatamente. Então, o quão sério, o quão grave é tomar uma decisão errada, a gente sempre tem que pesar todas as nossas escolhas porque elas podem ser para a vida ou para a morte. É por isso que precisa ser holístico, a nossa decisão por Cristo, servi-lo e entender que tudo o que eu fizer vai ser simplesmente para me fortalecer e me tornar mais capaz de realizar o meu chamado. Mas, por exemplo, estou aqui pensando no Mozes. Ele é um rapaz privilegiado, porque você está com 25 agora, 26. Mas olha quantas habilidades você desenvolveu. Você mexe com hidráulica, com apicultura, com processamento de mel, com indústria, com pintura, é músico, mas o que você faz assim de prático? Mais um monte. Tradutor. Tradutor, agricultor e, assim, são coisas muito importantes. Por isso que na escola de Cristo, dentro da obra missionária, a gente tem que crescer sempre, aproveitar sempre a oportunidade. Porque até mesmo você pode usar isso em casa. Ah, eu estou aqui sem fazer nada e o Gilmário está ali fazendo a hidráulica, o nosso chefe de manutenção aqui. Eu prefiro, às vezes, ficar uma hora no telefone do que ir lá e olhar. Porque se eu for lá e olho e aprendo, poxa, em casa eu até marco um ponto. A esposa fala, querido, tem que chamar alguém para fazer... Não, imagina, isso aqui é um tiro de letra e vai lá e resolve. Então, se a gente junta todos os retalhos de tempo, a gente consegue adquirir várias habilidades sem ter que perder muito tempo para aprender, ainda mais numa experiência igual a nossa aqui no IAG, dá para aprender muita coisa e que vai ser muito útil para a gente no futuro. Verdade. E talvez não vai ser só a fonte de sustento, como a gente estava comentando antes, mas vai ser uma fonte de economia que você vai ter na sua casa. você não vai aprender a pintar para sair pintando um monte de casa, mas se a sua casa precisar de uma pintura, você não vai gastar três, quatro mil reais. Ao invés de você receber, você não vai gastar. Você vai economizar. Então, é sempre importante saber fazer um pouquinho de cada coisa. É verdade. Bom, tendo em vista isso então, nós falamos bastante sobre o trabalho missionário e tal, mas uma outra pergunta então que nós temos. Todo trabalho, ele é legítimo? a partir do momento que eu estou trabalhando, estou recebendo pelo que eu estou fazendo. É legítimo? É, olha, hoje em dia é até difícil responder essa pergunta assim de uma, porque, por exemplo, estão querendo legalizar a prostituição, na carteira, a profissional do sexo. Mas assim, eu vou me arriscar o seguinte, vou contar com a maturidade de todo mundo que está assistindo, é que eu acredito que salva esses trabalhos esdrúxilos que existem, eu creio que todo trabalho é legítimo sim, e importante para a sociedade como um todo. É, nós devemos desenvolver talvez com o nosso próprio estudo da palavra de Deus, um filtro do que seria, né, porque por exemplo, tem um outro trabalho que não é tão esdrúxulo assim, mas que eu fiquei na dúvida se seria um trabalho adequado ou não, porque eu citei para vocês antes. a Selene, que trabalha com a gente lá na indústria, ela falou que antes dela vir para o IAG, ela estava procurando trabalho em algum lugar e ofereceram ela um trabalho que era o seguinte, ela era paga para fazer bons comentários nos produtos da internet, os quais ela nunca tinha comprado nem conhecia. Então, tipo, não é um trabalho como prostituição, mas é um trabalho no qual você simplesmente está tentando convencer pessoas através de um testemunho falso, quebrando o nono mandamento, porque o produto não é tão bom assim, porque você nem sabe, você nunca provou ele, mas você vai lá e coloca, porque eu acho que todo mundo aqui já se deparou com algum produto que vai comprar e vê os comentários excelente, o produto atendeu totalmente as expectativas, isso e aquilo. Quando nós vamos até os comentários, nós esperamos encontrar pessoas com experiência do produto que podem nos relatar o que aconteceu com elas. Um trabalho assim, já não é, não seria um trabalho legítimo, não seria legítimo, seria engano. Pois é, então nós temos que desenvolver esse filtro, mas outros trabalhos assim até às vezes surgem polêmicas sobre isso, por exemplo, um policial, porque tem muita dúvida sobre isso, um policial, principalmente, inicialmente, o que vocês acham? Bom, eu acredito que o militarismo é uma grande bênção na vida da humanidade, eu penso isso, e basta você olhar para vários cenários onde o militarismo saiu de cena e a gente sabe o que aconteceu. Até me recordo alguns anos atrás, eu não me lembro o ano, que a polícia do Espírito Santo entrou em greve. E aí a minha irmã é de lá, meus familiares todos são de lá, e a minha irmã falou, ela mora num lugar que nem é tão bravo assim, até tranquilo, relativamente, mas ela falou que chegou a andar na rua assim e ver cadáveres assim, porque foi muito homicídio. A polícia saiu era como se tivesse tirado o Espírito Santo daquele lugar. Exatamente. Surgiu ladrão de tudo quanto a lado. O necrotério, como é que é? O necrotério. O necrotério. O necrotério. O necrotério já não recebia mais mortos, as pessoas estavam ficando na rua. Isso em três semanas de greve da polícia. Então, eu acredito que, assim, é sumamente fundamental existir essa profissão. Essa profissão, porque realmente nos protege. a polícia federal que prende o cara que dirige embriagado, que poderia matar a minha família, que anda sem habilitação, sem estar devidamente qualificado. Enfim, que traz a proteção. Agora, uma coisa é ser legítimo e outra coisa é eu fazer. Nem tudo que é bom é para mim. Exatamente. Nem tudo que é bom é para mim. Então, o que é que eu penso? Eu acredito que, pelo fato de ter sido Deus, como diz Romanos 13, que instituiu as autoridades, eu penso também que Deus pode mover gente suficientemente honesta para poder ocupar esses postos sem um cristão, por exemplo, ter que se envolver nisso. Ah, então quer dizer que o cristão não suja as suas mãos e o outro pode sujar? É claro que alguém vai pensar isso, né? Bom, aí eu penso que é a questão de cada um que vai tomar a sua decisão. Cada um vai tomar a sua decisão. então se existe uma pessoa que está no mundo do militarismo e ela não quis seguir o cristianismo, por exemplo, eu creio que é Deus que tocou o coração daquela pessoa para ela estar ali. Mas realmente, Moses, eu não concordo que um cristão deveria empunhar uma pistola e sair pela cidade e trocar tiro com pessoas. Eu creio que um cristão fazendo isso pode ser que ele manche o templo da sua alma. mas talvez uma pessoa que não é envolvida com o cristianismo talvez não manche o templo da sua alma fazendo isso. Porque ela nem vai ter talvez luz o suficiente daquilo que ela faz. Então, eu já conversei, por exemplo, com um amigo policial, cara, bem doidão mesmo, mas assim, uma pessoa muito honesta. Ele não, mas eu faço um trabalho legítimo para a sociedade e tal, e tal, mas sem nenhum fiés religioso. Então, eu acredito que o indivíduo daquele ali, ele está cumprindo a vontade de Deus indiretamente. Então, eu não penso que um adventista deveria se envolver com essa questão de militarismo, não. É um risco, né? É um risco muito grande. Tá, acabaram de ter um assalto ali, você vai ter que atirar no bandido, você vai fazer o quê? Sair correndo, começar a gritar com ele? Não, se você tem uma arma, você vai ter que ser mandado embora. Você vai ter que usar aquela arma, né? E aí vai ser o quebrantamento do mandamento. Sim, é, realmente bem complicado. Não só essa, a gente pensaria em outras profissões, né? Ah, ok, então, quem trabalha numa hidroelétrica, a hidroelétrica são turnos, trabalha todo dia. E se eu não trabalho no sábado, o hospital não vai ter energia. Se o hospital não tem energia, muitas pessoas que estão lá vão morrer. Mas isso quer dizer que eu tenho que ir lá e trabalhar na hidroelétrica para poder... Não, eu trabalho na hidroelétrica porque aqui o meu trabalho é de segunda a sábado, mas é porque eu mando energia, inclusive para o hospital. Então, está ok. Não, eu acho que Deus vai levantar pessoas que possam fazer aquilo, assim como Deus vai proteger aqueles de caírem em situações e terem que atuar nessa situação. E, último exemplo ainda, por exemplo, porque tem gente que fala, se eu pratico um esporte e recebo por causa disso, é um trabalho digno, é honesto, eu estou falando no contexto adventista, porque no geral também, como nós acabamos de falar, o conhecimento da pessoa é aquilo que Deus vai usar para julgá-la. Mas um adventista que sabe da necessidade do mundo de missionários e ele cogita essa possibilidade, será que ele estaria no caminho correto? Olha, é difícil dizer uma pessoa que está no caminho correto ou errado, mas eu diria o seguinte, eu acho que no mínimo seria uma zona cinza, sem contar todos os textos que a gente tem aí sobre os malefícios dos esportes competitivos, ainda mais remunerado, isso ser como profissão, enfim, eu acho que seria melhor a pessoa buscar outro tipo de vocação e outro tipo de trabalho, do que, porque aí já seria até um quebrantamento direto, porque tem muito texto falando contra essa questão de esportes, a irmã White fala, não há problema nenhum em um pai brincar de bola com o filho, etc, mas quando a gente entra no sentido de competição, ter que ganhar, aí já o eu vai lá em cima, o orgulho, o egocentrismo, porque para eu ganhar você tem que perder. É muita coisa que gira em volta do esporte em si, nós já estávamos sobre o esporte um tempo atrás, mas tem a competição, tem o fato de você poder virar um objeto de aposta, você vai estar ganhando para isso, então você pode estar sendo alimentado por um sistema corrupto quando você se envolve com esse tipo de coisa, né? E isso Deus não aprova, realmente. Exatamente. Exatamente. Muito bom. Bem, pessoal, então eu acho que já temos bastante informação foi muito bom, muito relevante para todos nós e espero que para vocês também que vocês possam então comentar, que vocês compartilhem com as outras pessoas, aqueles jovens que vocês sabem que também estão passando por este momento, o momento no qual precisam tomar uma decisão por uma vocação. E agora eu gostaria de pedir ao Silvio que se dirigisse a eles, a esses jovens e desse um conselho para eles, objetivo, o ponto, para que ajudasse, para que eles possam guardar isso no coração deles e tomar as suas decisões, né? É, quando a gente olha para Gênesis, a decisão mais importante é a decisão por Cristo. E a segunda decisão mais importante é o trabalho. Aí agora eu vou precisar que vocês prestem atenção ao raciocínio. Se nós fôssemos submeter essa estrutura ao escrutínio, nós vamos ver que existe uma contra-afirmação. Por quê? Então o trabalho é mais importante que a família? Não. O trabalho não é mais importante que a família. Então por que a família ou a esposa não está em segundo lugar e o trabalho em terceiro? Justamente pelo fato da família estar em segundo lugar nesse grau de importância, é que Deus coloca em segundo lugar aquilo que vai proteger a família. Que é a manutenção do lar, que é você não destruir a vida de uma moça levando ela para um chamado que ela nunca queria estar. A moça não destruir a vida de um rapaz fazendo um lar destruído porque ela se precipitou em escolher o rapaz que não estava vocacionado. Então na verdade se fôssemos colocar pela lógica seria Deus, família, trabalho e filhos. Mas para proteger a família Deus fala olha, eu amo tanto a família para proteger é melhor vocês ter um trabalho antes para poder cuidar bem da família. Então que Jesus possa organizar bem esse pensamento na mente de vocês jovens que nos acompanham porque eu sei que vem um turbilhão de pensamentos, os hormônios agitados mas eu acredito que quando nós permitimos que Deus dirija a nossa vida os resultados sempre são melhores muito mais satisfatórios e com muito mais potencial de gozo e de prazer e de felicidade. Então queridos irmãos nós ficamos por aqui esperamos que tenham gostado e nós nos vemos no próximo programa de jovem para jovem. Até lá. IAG Juntos Avançaremos 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 A CIDADE NO BRASIL